Fala, amigos! Volta novamente aqui com mais um vídeo com o Tretivo Destrux. Estamos aqui pra mais uma presinha. Vamos cair aqui mesmo no Palmeiras Sem Mundiar, né? E vamos aqui, rapaz. Vamos lá e papuf, matar todo mundo. Ver o que vai dar, né? Blá, 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 entendeu? Vamos aqui, deixa eu ver se tem um carro. Ué, tem ninguém não? Como assim, rapaz? Que loucura, bicho. Pode não, isso não, tem que ter play, sim. Com certeza deve ter, mas... Aí, eu tenho um pra cá. Opa, outro aqui. Ué, só foi dois só? Aí, não, aí complica a nossa situação desse jeito. Aí, a gente fica sem kill desse jeito. Com kill de graça pra nós, né? E papuf, opa, caiu. Opa, aí, duas escadas das humildade dadas, né? Não, papuf. Pra nós matar os cabeças de jato aqui, ó. Só bora pegar esse bauzinho aqui, lutando de boa, tranquilinho, tranquilinho. Depois vamos caçar pra cima daquele aí. Entendeu? Entendeu? Com certeza entendeu, né? Tudo entendido. Cadê esse killzinho? Cadê mais também? Só um, só umzinho, só, rapaz. Agora, cadê esse escabeção? Cadê? É. Pai o ninguém no drop. Tá safezinho, safezinho. E vamos aqui, rapaz. Opa, sniper. Sempre quis uma snipinha assim, rapaz. A das humildades roxinhas ainda. Dropar esse aqui. Hum, tá pra cá. Esse aqui, piscar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Sempre importante os ursinhos pra gente virar urso também. Minteira. Virar urso. O que é que eu tô falando aqui já? Mais outro ursinho aqui pra gente virar urso. Mentira. Ok, não. O zizinho, ó. Opa, sempre quis uma zizinha também. Aqui. Não, pra cá, rapaz. Aí, o zizinho fica aqui no meio. Aí. Mano, aqui teve tiro pra lá. Opa, mais outro ursinho aí, ó. Tá cheio dos ursinhos aqui, hein? Aí sim, rapaz. Agora... Opa, opa, opa. Meu Deus, hein? Tomando banho, ó. Caraca, o maluco é brabo mesmo, hein? Construindo, ó. Pra trás que deu o Michael Jackson pra mim. Ele tava aqui, ó. Que deu o Michael Jackson, rapaz. Caminhando pra trás. Tum, cochoninho. Tum, tum. Opa, quem tem aqui pra nós? Tem nada não do nosso interesse, não. Agora vamos matar o coitado do cara aqui. Cadê ele? Sumiu! Cadê você, amigo? É, só foi esse cara que caiu aqui mesmo. No Palmeiras Sem Mundial. Ah, eu entro estranhando, rapaz. Porque vários mausão no mapa teve. Vários play praticamente essa partida tem. E só caiu esse cara aqui. Aí não, aí, aí, aí. Ó lá, coitado, ó, coitado. Erei. Aí não, erei. Meu Deus do céu. Adeus. Faleceu. Ai, ai, coitado do cara. O cara era novo também, né? Pelo nome do CPF também. Oi, 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 oi. Passarinho, ó, passarinho, ó, que bonitinho. Olha. Como assim? Caraca, eu tô pinando. Aê, morreu. Ué, como assim? Não entendi, não. Bote caindo agora. Isso aí era bote, eu acho, hein? Opa. Trouxe aqui pra nós. Olha o que ele trouxe pra nós. Pampizinho azul da humildade, rapaz. Aí sim, ó. Nunca critiquei, não. Bote aqui, trazendo de paraquedas aí, ó. Era bote mesmo. Sei lá, porque meia hora depois da partida começou. Eu já tenho 500 mil horas aqui de partida, gente. E o bote cai agora aqui, de paraquedas ainda mais. Acho que ele ficou... Ficou... Acho que ficou... Blá, 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 blá. Sei lá, rapaz. Coisa estranha. Vamos pegar essa opção de boa agora aqui, né? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Opa, nossa casinha padrãozinho de cada dia. Aqui no norte de hoje, né? Opa. Tem mais coisa aqui pra nós. De bom agrado. Não tem não. Vamos pegar esse baúzinho aqui. Só bora, né? Só bora aqui. Vou pegar só esses baúzinhos daqui. Vou... Correr pra caçar os elementos. Que não dá certo não, rapaz. Não tem ninguém aqui na nossa traseira. É, cheio das construções aqui. Será que tem algum elemento ainda aqui? Ou vazaram já? Opa. Passeando de carro aí, amigo. Caraca. Acertei. 46, tá sem shield. Coitado do cara. Tá sem shieldzinho. Vou dar isso aqui. Ó lá, ó lá. Volta aqui, rapaz. Ih, parou. Ih, rapaz. Parou, coitado do cara. Vai falecer. Tem um bota ali também. Mas vamos focar no cara. Ah... Ih, rapaz. O cara é de boa. Coitado. Dá até pena. Vamos ver, vamos ver. Ah, vou matar não. Sei lá. Ah, tô com pena agora. Vou matar esse cara não. Deixa ele embora. Ó lá, ó lá. Perdido na Disney. Ah, não. É. Pensei em matar logo. Fiquei contou com pena aqui, né? Porque o cara deve estar jogando de boa. Deixar vivo. Mas eu pensei. Ah, vou deixar ele vivo pra outro cara pegar kill de graça, né? Outro cara vai e mata ele aí depois. É melhor pegar kill agora. Deixei esses bots pra lá. Eu quero saber de bot não, rapaz. Eu vi que era bot, né? Aqui, vamos pegar um carrinho ali e só bora. Deixa esse cabeça de jaca pra lá. Ó, o botzão ali em cima. Caraca, eu queria subir assim, que nem os botes e as montanhas. Na bundinha. Eu queria muito subir assim, essas montanhas, nesses botes. Correndo a montanha, andando normal, como se nada tivesse acontecido. Filha da mãe, esses botzão, hein? Esses botes são cabeça de jaca mesmo. É, sabe que... Opa. Ok, aquilo ali. Ó lá o bot. Ai. Virei pra trás. Outro botzão do brabo. Adeus. Botzão, rapaz. Vou matar esses bots só pra deixar pra matar mesmo. Porque papapufo, né não? Entendeu? Isso, bora. Opa, bala pra frente aqui. Nossa, frente, meu Deus. Estão atirando aqui, acabando de matar os outros. Opa, ó lá, ó lá, o elemento. Ó lá, ó lá. Os naipadas, na cabecinha, na cabecinha. Ih, rapaz. Esse tiro aí era pra pegar na cabeça. Eu não entendi não porque não pegou não, ó. Opa. Tá lá mesmo o elemento. Ih, subiu. Pediu pra morrer. Cadê? Cadê? Opa, aí. Agora que você foi... Ah, não. Esse skate cabecinha me atrapalhou. Opa, tu morreu. É, vamos brincar de sniper. Vai, vai. Puxa sniper aí também, amigo. Puxa sniper. Vai, vai, vai. Aí, ó. Opa, tirou de arma normal a cabeça de jaca. Aí, aí, aí. Oi. Dá a cara aí agora. Dá a carinha, a carinha até a cara. Oi, pô. Errei. Foi sniper também o elemento. Oi, pô. Ih. Isso, jo. Isso, jo. Oi. Aí. Mais tiro pra cá. Pegou na cabeça e não matou o elemento. Não deu dano. Não contou dano. Na cabeça do elemento, rapaz. Na cabeça do indivíduo. Capirotozinho. Aí. Vamos subir aqui, né? Cadê? Opa. Tá tendo mais treta pra cá, ó. Deixa esses caras. Ah, deixa. Ó. Ah, não. Vamos nesses outros caras aqui da frente mesmo. E vamos aqui. Puxa. Matar, morrer, né? E vamos aqui. Ó lá. Tão tretando. Tão se matando. Será? Tá ali dentro? Ué, não tá aí dentro não, rapaz. Achei que ele tava ali dormindo. Ué, saiu daí. Vazou esse cara? Será? Nunca nem vi na minha vida esse cara aí. É eu, hein? Cadê, rapaz? Ah, tô com a colmeia. Dá pra arremessar a colmeia agora. Pô, tenho saudade ainda da colmeia. Eu acho que ainda... Ó lá. O moço tá chorando agora. Ele tá vindo aqui? Ih, rapaz. O cara tá vindo aqui mesmo. É bravo. É bravo. Ele é bravinho. Vem aqui, rapaz. Vamos brincar um pouquinho. Só uma brincadeira de leve aqui. Aí, oi, cheguei. Aí. Calma, calma, calma. Só um propulsorzinho de leve. Errei de novo. Tudo safe, tudo safe, tudo safe. Aí. Tô duro pra construir aqui. Ih, que cê... Oi. Ó, ó, ó. Adeus. Não vou falar nada, hein? Adeus. Como assim, rapaz? Pô. Ah, oi, oi. O cara tá nervoso. Coitado. Tá desesper... Ai. Tô desesperado ele. Tô de boa aqui, relaxado. Ele tá desesperado. Coitado do cara. Cadê? Vem, vem, vem. Aí. Tá com... Ah, não, não, não. Eu tô rindo aqui. O cara tá nervoso ali, ó. Calma, rapaz. Só fica calmo que você consegue matar. Se ficar nervoso, não consegue, não. Tá se rilando, coitado, agora. Ai, ai. Oi. Ai, cadê? Tá dormindo aí? Ai, caraca. Cadê? Lutzinho de free pra gente aqui. O cara tá nervoso também. Ah, troquei a pumpzinha aqui pra vento. Porque a vento tá melhor, hein? Às vezes... Ah, você viu. Não acertei a HS na cabeça do cara. É HS na cabeça. Existe mesmo a HS na cabeça. Cadê? Tem mais aqui, será? Sei lá. Eu troquei porque a verde deve ser melhor. Vamos aqui. E que azul tá melhor. A azul tá bugada. É, não tem mais ninguém por aqui. Saí logo de lá porque pode vir um cara das presidadas. Vamos ver se tem shieldzinho mais aqui. Não é. E só bora, né? Ah, tem mais outro shieldzinho ali. Tão passeando de veículo agora. Não tô vendo mais ninguém. Nunca nem vi. Tô tomando tiro. Opa, olha o tamanho da safe, rapaz. Parece um ovo aqui agora. Cadê esses cabeção agora? Opa. Vamos rampar. Vamos rampar. Vamos rampar. Vamos cá. Meu doido do céu. Vamos nessa. Vamos nessa. Eita. 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 Eu vou morrer. Morri. 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 Opa. Tem alguém em casa aí? Alguém em casa? Alguém? Quer brincar? Tá morando dentro da casa aí, rapaz? Desculpa aí, amigo. Só o... Oi. Oi. Alguém em casa? Desculpa aí. Eu tô quebrando a tua casa, beleza? Depois eu tenho que pagar um dinheirinho bom aí por quebrar a casa. Eu só tô brincando aqui de passar o carro, beleza, amigo? A gente tá dentro da casinha ainda. Ué. Ai, ai. Eita, meu doido do céu. Vamos lá. Vamos conversar com ele agora. Tem que estar dentro da casinha, né? Ah, esse dever aí é grudar, né? Esse cara de coisa de abelha aqui na parede. Você joga assim grudar em alguém. Por exemplo, você joga em um play. Você acerta o play e grudar-se. Na janelinha. E ele aí. Opa, tá aqui mesmo dentro da casinha. Oi, amigo. Tem alguém em casa? Tá aqui. Deve estar por aqui esse cabeça de jaca. Cadê? Oi, cheguei. Cheguei. Oi, oi. Tá aqui, tá aqui o elemento. Vou tomar umas armadilhinhas aqui de leve. Cadê? Cadê? Ai, ai. Caraca. Como assim? Fui parar. Em cima do que ele está na casa. Oi, oi. Cadê ele? Ih, rapaz. É play novo. Tô com pena agora. Tô com pena, mas vai ter que... Ah, vou ficar brincando com esse cara. Vou matar não. Ia matar, né? Vou ficar dançando aqui pra ele. Olha, amigo. Só tô dançando aqui, beleza? Dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho pra ele. Dinheirinho, dinheirinho. Olha, que dinheirinho pra tu comprar umas skins. Nova, que boa. Ai, ai, ai. É bravo. Gostou não, gostou não ele, hein? É dinheiro... Eu acho que ele tá achando que é dinheiro falso. Tô dançando que é dinheiro de verdade, rapaz. Ele não tá querendo. Virou meu chute de tudo, cabeça de japa. Cadê? Ó. Opa, oi, amigo. Tô com a dó de matar ele. Estou com a dó de matar ele. É morador da casa ele, hein? Ó. Ele é miradão ali, hein? Ele. Cadê? Cadê? Ah, cadê que eu na armadilha? Ah, não. Eu ia dar um tirinho só, mas eu errei tudo. Não tem nada não. Não quero matar ele não. Tô com pena. Tô com dó. Tô com dó. Opa, peguei mais shieldzinho aqui. Aí sim. Cadê? Cadê? Oi, oi, oi. Vou ter umas armadilhas aqui pra ele cair. Só de leve. Ó. Caraca. Pior que esse cara... Oi, oi. Tomei o tiro de outro cara. Ah, melhor eu matar esse cara logo. Vou brincar mais não agora. Porque tem outros caras me atirando. Vou matar logo. Vou matar aqui. Oi. Tô com medo de acertar uma dessa na minha cabeça e eu falecer. Mas adeus, monotuel. Aí, eu fui. O cara era novo mesmo no jogo. Pô. Tomei um ali. Poderia até falecer. Falecer de falecimento de morte e morrida, hein? Coitada do cara. Dá até dó, rapaz. Matar esses caras. Se só fosse eu e ele, talvez eu deixava ele ganhar e me matar, né? Pra ele... Pra ele ficar feliz. Felizão, né? Porque às vezes é um player novo. E quando ganha a primeira partida, fica felizão. Mas enfim. Vamos aqui, rapaz. Hum, cadê? Ó, opa, opa. É treta, ó. É treta. Chega aí. Tô chegando. Tô chegando aí também. Eu quero brincar um pouquinho. Eu quero brincar. Eu quero brincar. Nunca que eu não brinquei. Quero brincar. Eu quero brincar. Joguei. Tá todo mundo moco. Oi. Eu tô moco, rapaz. Eu não consigo jogar... Ai, ai, meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui? Eu tô moco. Eu tô surdo. Tô ouvindo nada do jogo. Adeus. Tá todo mundo moco aqui agora. Ai, cheguei. Cadê? Cadê? Tá aqui? Ó, nem me ouviu, nem me... Nem me ouviu. Ô, coisinha chata. Deixa a gente moco, rapaz. Surdo. Dá com teu ouvido. Aí. Puto. Ufa. Caraca. Oi, coisinha chata. Vamos jogar uma de novo naquele cara. Cadê esse outro? Vou fazer mais um. Opa, já tá aqui. Já tá aqui o cabeça de jaca. Ai, ai. Vai tá subindo aqui. Vamos subir mais pra cima aqui. Porque eu quero jogar isso. Quero botar aqui, rapaz. Cadê? Ali. Ah, não. Não ia colocar nem armadilha. Eu ia ser com armadilha aqui mesmo. Adeus. Ai. Ai, não. Ficou pouco sozinho. Ficou pouco sozinho, rapaz. Não é isso não. Aê. Adeus, mundo cruel. Caraca. Minha brincadeira aqui tá dando certo. É uma partida mais troll de todas aqui. Jogando tipo assim. Do nada. Sem querer nada, né? Tá dando bom. Caraca, bicho. Deixa eu ver. Puta mais. Não. Aff, tô passando um negócio aí. Aqui, rapaz. Só falta um agora, né? Só falta um cabeça de jaca. Cadê? Será que é bot ou deve ser player? Sei lá. Só o mundo cruel dirá. Se é player ou não é. Se é bot, é do bot. Se é do brabo. É pra puff morrer. Opa, já vi. Ó, ó, opa. O cara tá aqui morando. Ó, ó lá, lá. A criatura ruim. Joguei esse poderzinho também. Pra ele ficar em choque lá. Ficar sem som. Joguei outro. Também tá mudo. Deve tá mudo ele. Ó lá. Eu tô mudo. Ele tá mudo. Ah, eu vou ganhar ele. Mentira. Ó, ó. Parece que ele constrói bem, hein? Parece que ele constrói bem. Eu tô brincando aqui, mas parece que o cara joga bem. Tava brincando assim, acho que ele tava construindo. Cadê? Vai. Eu tô surdo. Tô surdo agora e mudo. Ó, já nem me viu porque ele tá mudo, eu acho. Será que ele vai conseguir me ver? Já me viu? Oi? Você me vistiu não? Tava mudo. Não, tava mudo não. Aqui dá pra escutar. Ai. Ah, o cara... Caraca, já tá aí em cima, rapaz. Como assim, amigo? Hum, tá tenso agora aqui. Eu tô meio... Sim, mas que nada não. Vamos ficar brincando e zoar também, né? Vamos arrumar ele aqui. Vai que ele vem pra cá. Cadê? Ele tá aqui. Ó, ó, ó. Caraca, vem aqui, amigo. Filha da mãe sem pai. Me acertou. Oi? Ah, pela sinalização quando acaba não, cara. Que acertou. Ai. Cabeça de jaca. Oi. Caraca, hein? Filha da... Não vou falar nada, hein? Cabeça de borogodó. Ó, ó. Caraca. Eu tô... Isso é o que dá não treinar construção. Não, nunca treinei a construção na vida. Eu aqui mesmo pra fazer 380, 350, 180. Sei que eu tô... Ai. Ai. Adeus, mundo cruel. Que que foi isso aqui? Eu não entendi nada, né? Só sei que foi. Foi bom. Deu bom pra nós agora. Isso aqui dá não treinar construção, né? Seu cabeça de jaca. Fica até pra dar o 300 e... 380, 280, 180, 190, 113. Não dá porra nenhuma. Caraca, como assim, rapaz? Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Foi engraçado. Jogando aqui, meio tenso. Eu fico tenso pra caraca assim, né? Porque é difícil você tá falando, né? Você... Você filme? Fala, céu. Bicho é o mesmo, hein? Tchau, tchau.